Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo aqui um brownie especial para o dia das mães. Afinal de contas, o brownie não poderia faltar, né? E se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve. Vem fazer parte da nossa família. É totalmente grátis. Se ainda não me segue no Instagram, vai lá que tem receitas diferentes aqui do canal. Agora, bora lá pro nosso vídeo. Nesse vídeo eu vou trabalhar com o desmoldante da Mago, o corante choco soft, que é pra chocolate, os corantes soft gel branco, rosa boneca e violeta. Então, pra essa forma eu vou fazer uma receita bem pequena aqui de brownie, tá? Então, um ovo inteiro, 100 gramas de açúcar. Vamos bater até ficar cremosinho. Olha, até ficar assim esbranquiçado, agora com a batedeira ainda ligada, eu vou acrescentar 55 ml de óleo. 1 colher de café de essência de baunilha. 75 gramas de farinha de trigo. Mexe antes. Uma batida rápida na farinha e agora meia xícara de chá, que é 40 gramas de chocolate 50% cacau, chocolate em pó. Dá uma mexidinha antes aqui. Prontinho, olha, vai ficar uma massa pesadinha mesmo. Aqui eu tô com uma assadeirinha, gente, essa linda aqui, ó, ela é 16 cm por 5 de altura. Eu passei desmoldante só no fundo. Então, essa é uma forma de bolo, né, por isso ela tem 5 de altura, não é uma forma de brownie. Mas eu fiz a massa pequena pra ficar na altura de brownie, né, gente, porque brownie não pode ser alto. Se vocês colocarem muita massa numa forma de brownie, dificilmente ele vai virar um brownie, ele vai virar um bolo mesmo. Pode observar que todas as formas para brownie, elas são baixas. Ó, bate bem. Pessoal, agora o brownie vai ficar ali no forno, mas vocês têm que vigiar. Brownie você não pode colocar e largar e fazer outras coisas, porque é assim pra passar do ponto. Então, os primeiros 20 minutos normalmente não vai acontecer nada, mas depois você já tem que começar a fazer o teste do palito, como eu vou mostrar depois. Então, o ponto que você tira o brownie no forno é que vai garantir o sucesso dele, ou não, né, então muito cuidado nessa hora. O tempo médio de forno vai variar de 20 a 30 minutos, porque depende do forno de cada um aí, né. É muito importante manter também a temperatura de 180 graus. Aqui eu tenho um pouquinho de cobertura fracionada branca. Vou tingir de rosa com corante pra chocolate da Mago, corante soft. Aqui eu tô com a forminha de mini coração lapidado da BWB, número 9835. Aqui eu vou fazer mais forte um pouco. Vou levar pra geladeira pra cristalizar. Bom, pessoal, o brownie tá assadinho aqui, olha que lindo que fica, né. Então, olha só, na hora de tirar do forno, você vai fazer os testes, viu. Quando tava com 20 minutos, eu coloquei o palitinho e ele saiu assim, bem meladinho, tá vendo, brilhante ainda. Significa que ainda tá cru. Então, eu fiz o teste aqui no meio, é sempre no meio que faz o teste. Quando deu 25 minutos, eu fiz um outro teste, olha só. O palito já começou a sair quase limpo, tá vendo? Só meio sujinho aqui, mas um sujinho que não tá brilhante, tá vendo? Ele mostra que a massa não tá crua mais. Então, tem que tirar quando tá assim. Não pode o palito também sair completamente limpo. Aqui o brownie já tá frio. Aqui eu tenho uma caixinha, gente. Na verdade, essa é uma caixinha pra bombons, mas eu achei muito perfeita pra esse produto, porque ela tem um visor bem amplo, tá vendo, ó. Ela não tem borda aqui, então a gente quer que apareça bem o produto. A medida dela é 15 por 15, a altura 4 cm. Eu forrei ela aqui com um celofane, tá, um celofane de 20 por 20. Então, agora vamos desenformar aqui o brownie, tá? Só passar a faquinha aqui na lateral. Eu passei desmoldante, gente, só no fundo da forma. Olha que lindeza. Então, eu vou colocar aqui, gente, e vou finalizar a decoração com ele já aqui dentro. Ele cabe justinho aqui, tá? É certinho. Pra preencher as letrinhas ali, né, e o coração da cavidade do brownie, eu vou usar uma ganachezinha, tá? Um pouquinho só de ganache eu vou fazer. Então, aqui eu tenho 30 gramas de cobertura pracionada branca, pode ser chocolate nobre também. Vou colocar 15 de creme de leite. Esse creme tem que estar em temperatura ambiente. Mistura rapidamente. Vai ficar meio amarelado, tá? É normal. Mas se vocês quiserem neutralizar esse amarelo, você vai usar o corante violeta. Mas, muito cuidado quando for fazer esse processo, tá? Então, você pega o violeta e vai colocar aqui, ó. Nunca você vai pingar ali, porque senão vai ficar violeta, né? Gente, é um quase nada, tá? E pra fazer o fundo eu vou usar o branco, pra não ficar transparente. Então, olha, pra mim tá ótimo aqui. Vou colocar aqui, vou colocar aqui no saquinho. Vou colocar um amarrilho aqui. Vou cortar aqui só a pontinha. E aí, eu venho preenchendo aqui a letrinha. E agora, eu vou tingir o que sobrou aqui de rosinha, pra fazer o coração. Vou usar aqui o rosa boneca. Coloquei umas três gotas, quero o rosa bem intenso. Então, eu seguro aqui a pontinha, ó. Então, agora com o rosinha, eu vou preencher aqui a cavidade do coração. Olha só, pessoal, ainda tá terminando de secar aqui, mas eu já colei aqui os coraçõezinhos, tá? Coloquei dois aqui, um aqui, mas olha que gracinha que fica esse brownie, né? Coloquei a tampa e é só passar um lacinho. Vou passar um lacinho simples aqui, porque eu quero mesmo é que apareça o produto, né, gente? Então, uma fita bem fininha aqui. Tem uma etiquetinha aqui pra minha mamãe, vou colocar ela. Pessoal, agora eu vou falar pra vocês o custo desse produto e vocês não vão acreditar. Gente, o brownie com chocolate não saiu cinco reais. Saiu por menos de cinco reais. Essa caixa, gente, como eu comentei com vocês, eu já tenho ela há algum tempo, tá? Então, eu não pesquisei esse modelo exatamente, até porque eu vi na internet que esse de parede dupla aqui tá um pouco difícil de encontrar. Mas não precisa ser, pode ser um de parede simples mesmo, desde que seja uma caixa de material bom, não seja muito mole. Mas o produto aqui em si, ele é leve também, tá? O importante é que ele tenha esse visor todo aparente, porque tem uns que tem uma borda aqui, ó, que acaba escondendo muito o produto final. Eu aconselho também que vocês utilizem a caixa de vinte, vinte por vinte, porque eu achei que essa ficou um pouco apertada, tá? Ou, se vocês acharem aí, a dezoito por dezoito também dá, porque esse ficou muito justo mesmo, muito certinho. Então, pode dar um pouco de dificuldade na hora de você colocar. Dá pra fazer, vocês viram, mas fica um pouquinho apertado. Então, essas caixas, entre quinze por quinze, vinte por vinte, gente, custa em torno de quatro reais. Então, o produto aqui, junto com a caixa, não vai chegar a dez reais. E é um produto que vocês podem, com tranquilidade, vender aí por uns trinta e cinco, quarenta reais. Então, uma lembrancinha muito bonita, além de muito gostoso, né, que todo mundo adora um brownie. A assadeirinha que eu usei, ela é da Rafiza. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês darem uma olhada lá, que o site deles tem muitas coisas interessantes. Então, essa assadeira é de lá. E só pra vocês terem noção aqui, tá, do peso, ó, 373. Descontando aqui a caixa, vamos considerar trezentos e cinquenta gramas. Agora, eu vou cortar o brownie, pra vocês verem, né? Eu faço brownie sempre aqui, mas sempre é bom mostrar o resultado, né? Dá até dó, né, gente, de cortar uma coisa linda dessa. Olha só, minha gente. Aquele brownie úmido, perfeito, do jeito que a gente ama, né? Delícia. Hummm. Sensacional. Vou fazer pra minha mãe. É uma coisa linda ou não é, minha gente? Vale a pena fazer, né? É muito facinho também de fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, já sabe. Deixa aquele like aí, pra ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.